E o que é chove? Ni! Satia! Ai. Ai. Souto o quê chão? Isso é bom. Ixi! Mas, só que, só que o quê chão? Acho que vai me sentar. Que se tome uma frente. Ni! Satia! Ai. Mão da cintura! Da loma, troca a perna ali. Continua. Virou o dedo. Aí virou o dedo. Aí continua. Mas pressão, o que é ajudando? Ni! Tchau! Que é a rua. Virou o dedo. E a dano barato. E a dano barato é tudo de... Como é o show? Alá, alá. Não dá? Não, não. Cintura. Ah... Uma praça. Ixi! Tudo que é pressão. Ni! Tchau! Virou o dedo. Isso. Não precisa da pressa. Pra fazer as coisas não. Fica com calma. É isso! Ixi! 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 Aí virou o dedo. Primeiro. Não, não vou fazer tudo com a lei. Eu estou aí. Eu estou aí. Eu estou aí. Eu estou aí. Obrigado.